Ah, olha a da Tommy! Nem tinha visto, cara. Ah, então, o sapato da Tommy. Michael Kors. Gente, olha isso aqui. Que coisa fofa. Olha essa que legal. Com zíper dourado. Móveis. Estamos em Orlando. Roupa, sapato, bolsa, roupa de cama, de banho, e tudo que tem direito. Tem um da Michael Kors. Ó. É um básico. Tipo uma rasteirinha. Uma rasteirinha da Michael Kors mesmo. 35 dólares. Esse tênis aqui está 39,99. Ó. Bonitinho, né? Ó. De 20 por 15 dólares. 12 dólares. 13 dólares, na verdade, né? Parte infantil também. Tem de tudo que é marca, hein? Poxa, ó. Olha que bonitinho. Que fofinho. Que fofinho. Tchau, tchau.